Bom dia, minha gente! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, tá bom? Começando mais esse dia aqui com vocês. Ó, já levantei, já lavei o cabelo. Olha o brilho. Não sei se eu mostrei pra vocês, né, meu kit. Vou mostrar. Chegou de prolongador de liso. Gente, tô amando. Só lavei mesmo, ó. Deixei cinco minutinhos, né, a máscara e sequei no secador. Tá bem soltinho, sabe? Bem brilhoso, hidratado. É bom, né? Nossa, quando a gente faz uma... Tira um tempinho, um minutinho que seja. Já lavei o cabelo, já dei banho no Spike e suas coisinhas pessoais, né? Nossa, a gente já começa o dia, ó, renovada. E é isso. Vou conversar aqui com vocês. Como vocês viram ontem, né? Nem finalizei o vídeo ontem, por quê? Ixi, desabou a chover e não parou mais, sabe? Deu uma barulheira aqui. Falei, ah, vai. Não tem nem como, né, voltar pra finalizar o vídeo. Mas, enfim. Agora vou... Já fiz, né, tudo isso aí que eu falei pra vocês. Tô lavando roupa. Peguei as que eu deixei ontem estendidas ali. Coloquei lá fora, que já estão limpas, né, pra secar. E tô com outras lá no... O tanquinho esfregando, que eu vou jogar na máquina pra enxaguar, enfim. Vou lavar hoje mais o quanto der pra lavar. Tem muita roupa ali. Vou tirar a roupa de cama também, que já tá, né? Tem que tirar. Depois ainda preciso dar uma batida lá no meu guarda-roupa, porque, não sei, tô até com medo de tá mofando lá. Ixi, gente, situação por aqui tá crítica. Mas vai dar certo, né? E é isso. Vou trazendo vocês hoje, o dia inteiro, por aqui. Tudo que eu fizer hoje por aqui, eu vou compartilhar com vocês nesse vídeo, tá bom? Já deixa bastante like, se inscreva aqui, ó. Se não for inscrito ainda, me siga lá no Instagram. Fica sempre aparecendo aqui na tela. E o link fica sempre na descrição do vídeo. E se você puder, quiser, compartilhe o meu canal, tá bom? Pra outras pessoas conhecerem, pra que possa chegar mais gente aqui, né? No nosso cantinho. Pra cá já tem, ó, um montinho de roupa pra lavar. Pra cá, pra dentro, tá exatamente assim, ó. Roupa ali, que eu vou ver o que que tá limpo, o que que tá sujo. As coisas que eu trouxe da viagem, vou ainda separar, né? Guardar o que tiver que guardar, enfim. E lavar, já pra lavar o que tiver que lavar. Trocar essa roupa de cama, que já deu também, já tá precisando. Agora aqui, esse banheiro, tá crítica a situação dele, sabe? Tá bem sujo. Inclusive, olha a situação desse forro, gente. Nossa, tá tudo mofo. Não sei se vocês conseguem ver. Dá um zoom. Acho que vocês não conseguem, né? O celular não foca. Assim, olha isso. Ó. Nesses dias, praticamente, né? Tipo, tava um pouco sujo, mas nem tanto. Aí, ó. Nesses últimos dias que foi chuva, assim, mais de uma semana, né? Sem parar. Ficou desse jeito. Eu vou fazer o quê? Vou tirar tudo, assim, que não pode com água sanitária. Vou borrifar com água sanitária. Nesse forro inteiro. Enfim, vou dar uma geral nesse banheiro. Porque, olha, tá feio. Muito feio mesmo. Olha ali naquele cantão que tá preto. Deus é mais, né? Então, vou pegar esse banheiro de jeito. Dar uma boa faxina nele. E vou limpar pra cá e trocar essa roupa de cama. Então, por enquanto, é isso que temos pra hoje. Ah, falei que ia mostrar o kit. Esqueci, né? Ó. Esse é o cronograma. Ó, as outras partes dele tão lá fora. E esse aqui, ó. Que eu falei pra vocês. Esse aqui é o de 300 gramas, olha. Tem o de 500. Mas, ó. Essa máscara aqui é uma prolongadora de liso. Então, ela já condiciona, hidrata, gente. Completona. Essa aqui, ó. Você pode usar. É uso diário. Ó. Vê se foca assim. Tá vendo? Aí, o shampoo. Esse também é maravilhoso. Não deixa o seu cabelo espigado. Então, assim, né? Aquele shampoo que tira tudo do cabelo, né? Que tem shampoo que a gente passa. Parece que ele tira tudo que tem de hidratação no cabelo, né? Esse não. Já deixa macio. E aí, você vem com a máscara pra condicionar, né? E hidratar. E aqui é a minha fashion nova, tá vendo? Chegou essa semana que a Dani me trouxe. Então, olha só. Agora, as embalagens lá no site estão essas aqui, ó. Essas são as embalagens novas. Porque, né? Quem conheceu as embalagens velhas, só pra vocês saberem que mudou a cor da embalagem. Mas o produto é o mesmo, tá bom? Eles estão mudando só pra, ó, colocar algumas detalhes pra não serem clonadas, imitadas. Então, pra não ter, né? Imitação no mercado da marca, né? E é isso. Agora eu vou guardar, porque agora eu vou pegar de jeito esse banheiro aqui. Os links eu deixo sempre na descrição, viu? Se vocês olharem aí na descrição do vídeo, sempre tem os links dos combos, dos individuais, do cronograma. Enfim, tem vários links aí. Sem contar que você clica em um link, você pode navegar lá no site inteiro e dar uma olhada em um monte de novidades, num monte de coisa legal que tem por lá, viu? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Pronto, dei uma ajeitada. Tirei a roupa de cama, já joguei lá pra lavar. Confesso que essa aqui eu não vou tirar hoje o cobre-leito. Vou usar o mesmo. Então, tirei só o lençol de baixo, as fronhas, né? Tudo certinho. E aí, deixei assim, ó. Só falta passar pano e depois voltar pra tirar o pó e estender a cama. Agora aqui, tirei tudo. Tudo assim, né? O que ficou, não tem problema molhar. Ó, vou agora pensando como que eu vou fazer. Acho que eu vou pegar a vassoura, sabe? Vou molhar nessa bacia. Vou pôr um pouco de cloro e detergente. E vou molhando e passando. Porque se eu for passar na bucha, né? Não vou demorar. Acho que passando na vassoura assim, ó. E deixando aí agindo. Acho que funciona. Vamos ver. Porque também não é só pra lá, não. Vou ter que passar até pra cá, ó. Tá tudo preto ali. Acho que vocês não conseguem ver. Porque o celular não alcança. Vai tá tudo, olha só, tá vendo? Tudo preto. Então, é aquela lavada mesmo. Do chão ao teto, digamos assim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha a diferença já desse forro. Imediatamente, gente. Já fica limpinho, olha. Ainda falta enxaguar, né? Deixando aí no cloro. Por causa dos azulejos, ó. Já tá tudo mais limpinho. Mas vou deixar ainda mais um pouco aí. Também. Olha. Caramba. Outro nível. Faz muita diferença, né? O banheiro tava aparecendo. Nem tão sujo tava pra cá. Mas parece assim que tava muito sujo. Então, vou deixando aí. Já peguei aqui uma água, olha. Vou levar. Pra eu poder passar o pano. Aqui. Enquanto a água sanitária ficar agindo aí. Passar o pano aqui. Já coloquei umas roupas lá pra enxaguar. Daqui a pouco vou lá estender. E tem outras batendo. Então, bora. Tchau. 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 Olha isso. Passei assim. Muitos panos. Passei um molhado, né? E vários tentando secar, gente. Já faz tempinho. Já fui lá mexendo na máquina. E nada. Olha isso aqui. Esse quarto vai precisar, viu? Infelizmente, né? Porque, gente. Sabia que eu ia precisar dar uma mexida nesse quarto. Mas, nossa. Não sabia que ia ser tão radical, viu? Tava dando uma olhada. Tá muito feio esse quarto. Muito feio mesmo. Precisa daquela, assim. Só que, por enquanto, não vai dar, sabe? Reganhei tudo lá, a janela, ó. Deixar assim, bem aberto o dia inteiro. E o foco agora é finalizar lá fora, né? Você vê, tem o banheiro social que nem começamos ainda a colocar a cerâmica. Tem a laje lá pra cobrir agora, por causa da chuva. Tem tudo, gente, tem muita coisa pra fazer lá fora. Então, esse quarto vai ter que aguentar. Até, sabe Deus, quando pra gente vir mexer nele, porque ele tá feio. Tipo assim, não vou, não pretendo trocar piso, né? Mas tô falando no geral mesmo aqui, as paredes estão muito feias. Enfim, o piso eu realmente não tenho pretensão nenhuma de trocar por enquanto. Não sei, né? Pode ser que eu mude de ideia, mas ele tá precisando, ó. De uma geral nas paredes mesmo. Estão muito feias. Mas isso aí é assunto pra sabe Deus quando. Porque agora o foco é finalizar ainda tudo lá pra fora, né? Tá tudo sem finalizar. Ai, gente, a coisa tá feia por aqui. Vocês não tão entendendo. Olha, agora eu não tinha esfregado o box. Agora eu vou esfregar o box com detergente. Mas olha, tô feliz com a limpeza, viu? Vou tacar água. Porque eu joguei cloro, né? Vou enxaguar com água mesmo. Tacar de longe pra não cair na minha própria cabeça. Meu marido. Ele tá mexendo na porta lá que tinha quebrado. Vamos ver o que ele vai conseguir fazer com ela. Mas enfim, bora enxaguar de uma vez esse banheiro. Pra eu dar sequência e já tá saindo roupa lá pra eu estender. Pronto. 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 E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Gente, parece até mentira, né? Vocês não conseguem ver, mas o chão ainda tá molhado, vocês acreditam? Com tudo aberto. Agora, olha, já sequei aqui todo o banheiro. O que que eu vou fazer? Vou largar aqui, secando um pouco, né? Ó, lavei a lixeirinha. Até acho que eu vou colocar ela pra secar lá fora, que ali vai ser impossível. Vou tirar dali, colocar pra escorrer lá fora. Sequei tudo aqui, já sequei pra cá também. O teto, passei um pano também, olha. Joguei água, né? Depois coloquei um pano na vassoura, que fica tudo cheio de gotículas. E olha só, passei um pano na vassoura. Só Deus sabe quando vai secar, né? Mas limpo está, ó. Também quero trocar aquele ali, ó. Tá feio. Mas, enfim. Depois eu vou trocar por aqueles que eu coloquei lá no quarto do Rian. No banheiro do Rian, né? É no quarto e no banheiro. Quem acompanhou, viu, né? Aqueles spotzinhos. É spot. Ai, gente, não lembro agora o nome certo. Mas, enfim. Quando eu colocar, eu mostro pra vocês. Agora eu vou largar quieto isso aqui. Porque isso aqui pra secar só no fim do dia. E olha lá. Agora pra cá, os tapetinhos eu vou levar pra lá pra lavar. Vou levar essa baguncinha. Queria lavar ainda a cama do Spike, mas não sei se vai dar tempo. Se não der pra lavar hoje, eu lavo amanhã. E vou estender roupa. Catar aquelas lá, olha. Que eu coloquei cedo. Com certeza já estão secas, né? Que estão lavadas desde ontem. E vou estender agora as demais lá. O Marito tá aqui, ó. Catando uma coisinha e outra aqui. Que hoje era pra gente mexer lá na laje, ó. Colocar a telha, que eu falei pra vocês, né? Que tá tudo pingando. Porém, não deu. Então, não deu certo. Então, vamos ver qual que vai ser o dia. O dia que der certo, a gente vai. Aproveitar que deu uma estiada, né? Cobrir aquela parte lá, que eu falei pra vocês. Que tá molhando tudo, né? Que é onde vai a caixa d'água ali, ó. Não tem jeito, ó. Caixa d'água. Vamos ter que cobrir. Mas é isso. Estamos por aqui. Dá oi, amor. Oi, meu bem. Oi, gente. Olá. E aí, você tá catando uma coisinha? Passando ainda um cabinho ou outro que tava faltando, né? Da TV, dos trem? Ixi, bora. Foi muito seguro, né? Que dá um... É. Passar o cabo da TV, por exemplo, né? Eu tive que tirar a fiação elétrica porque... Não passou junto. Não comportou de passar os fios e o cabo, né? Junto, né? Dizem que até não é muito bom também passar junto, não. Porque é interferência. Não sei se é verdade. Mas aí foi bom que eu refiz, mas já sabia que deu certo e o cabo ficou independente, né? É. E passou, ó. Passou ali, tá vendo? Tem a TV na internet, né? Globoplay. Porém, às vezes a gente quer assistir, né? Na antena, que aliás tá fora. Mas a gente vai colocar de volta. Na anteninha. E dá que foi manutenção. Isso. Aí depois a gente coloca ela de volta lá. Agora. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Já estendi lá as roupas de cama e banho. O restante tá enxaguando, na verdade. Vai centrifugar. Aí já preparei aqui esse arrozinho. Ó, como a minha panela elétrica, né? Deu PT. Aí eu vou fazendo assim pré-cozido. Daqui a pouco eu volto pra terminar. Enquanto isso, eu coloquei o ventilador, gente. Olha. Não secava por nada. Aí eu coloquei o ventilador ligado aqui. Pra agora sim, ó. Um chão seco. Olha. Maravilha, né? Maravilha, né? Secou aqui. Aí eu coloquei pra cá também, olha. Tudo sequinho. Agora sim que eu vou... É... Colocar aqui as coisas nos seus devido lugar. Só as toalhas que eu vou deixar ainda pra pegar só mais tarde, ó. Porque aí o box ainda tá molhado. Ali também, enfim. Mas vou... Já dar uma ajeitada aqui. Apagar a luz. E desligar o ventilador. Já chega. E vou estender essa cama. Depois eu volto lá pra finalizar o almoço. Fazer aquele arroz. Acho que eu vou fazer um restinho de costelinha temperado que tá lá na geladeira. Que eu não fiz tudo ontem. Rapidinho eu faço lá pra gente comer. Mas primeiro eu vou finalizar aqui. Ou espero. Acho que eu vou esperar a roupa ficar pronta. Pra eu acabar de estender ela. Que a prioridade é sempre estender aquela roupa lá fora, sabe? Apesar que agora ficou um pouco varal. Você tirou alguns varais, amor? Tirou, né? Uns que estavam em cima do entulho, né? Mas eles só reposirem lá dois. É. Mas aqueles lá também não ia adiantar estar ali em cima. Eu tirei justamente pra eles tentar estar ali em cima do entulho. É. Não ia resolver o problema. Mas lá eu já consigo colocar mais alguma coisa lá. As de vestir já estão ficando prontas. Vou tacar lá do jeito que der. Porque, olha, ainda temos um... Sol não temos, né? Mas tá assim, ó. Clarinho, né? Tá bom. Música 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 Agora sim, ó. Tudo no varal, gente. Só que... Não sei se eu fico feliz ou triste que daqui a pouco eu vou ter que catar, eu acho. Olha, ali atrás tá vindo uma nuvem branca trovejando. Falei, ah, meu Deus do céu. Acabei de colocar, né? Mas o solzinho, quando ele mostra a cara, tá muito quente. Então, se ele mostrar a carinha aí umas duas vezes, eu acho que essa roupa seca, viu? Nossa, tá muito quente quando ele aparece. Mas tá bom, né? Mas tá bom, né? Deixa aí, se não... Se vier a chuva, eu já cato tudo. Algumas já estão secas, né? Como as de... De cama, assim. As de banho, não. As toalhas estão molhadas ainda. Essas assim, ó. Já estão praticamente secas. Tá só fria. Aí eu já recolho e taco aqui dentro, né? No varalzinho improvisado mesmo. Agora os tapetes estão lá na máquina ainda centrifugando. Mas eu vou deixar aí, ó. Se começar a chover, eu chamo meu marido, né? De dois. A gente cata rapidinho, ó. Gente, olha isso aqui. Lavei, vocês acreditam? Tava tudo muito sujo. Eu preciso olhar... Lá na Havan, aquele dia, não tinha capas de travesseiro. Mas eu quero comprar aquelas capas de travesseiro impermeável. Que aí a gente tira toda semana, sabe? Pra lavar. Mas, enquanto isso, olha só. Tá limpinho. Esses travesseiros são novos. Porém, não sei, né? A gente soa à noite. Enfim. Tava tudo muito amarelo. Eu falei, ah, vou tentar lavar. E deu certo, ó. Descosturei, tá vendo? Rasguei aqui. Rasguei assim, né? Rasguei bem certinho, ó. Na costura. Aí tirei tudo, ó. Coloquei pra lavar. Ficou tudo bem limpinho. Agora, o marido vai costurar tudo isso aqui pra mim. Falei, amor, costura aí. Enquanto eu vou lá estender a cama, você costura pra mim esses aqui, olha. Tá vendo? Vale a pena. Só que aí é chato, porque tem que ficar costurando toda vez que você tira, né? Agora, eu vou deixar aqui, ó. O marido vai costurar tudo pra mim esse aqui. Aí, eu vou lá dentro. Fazer a cama. Estender, né? Que tá tudo lá sem estender. Enquanto... E aí, eu vou deixar aqui. Tchau. Agora sim, tudo limpinho, gente. Cheiroso, né? Bom, cheiroso vai ficar mais agora, ó. Vou jogar aqui meu cheirinho de algodão esse aqui. Ó. Tá tudo acabando, gente. Temos que, né, providenciar mais. Mas já é o suficiente aqui pra eu jogar pra dar aquele cheirinho gostoso. Mas vou deixar tudo aberto ali, ó. Pra circular mesmo um bom ar por aqui. Porque, olha, tá tudo limpinho, cheiroso. Chão limpinho. Agora aqui o banheiro. Olha como ficou esse tapetinho novo. Eu confesso que esse aqui, olha, eu gostaria que ele fosse um pouquinho maior, sabe? Achei bem mini, né? Mas tá bom, ó. Ficou bem bonitinho também, né? Também pelo preço, né? Só que eu imaginei... Como eu comprei o outro também, assim, na banca, né? Lá da feirinha. Eu imaginei que fosse igual. Só que esse aqui, eles economizaram um pouco... Um pouco a linha, né? Pra fazer. Tentando jogar aqui. Que tá acabando, sabe? Aí, quando tá acabando, a mangueirinha não fica no lugar certo. Mas, enfim. Eu gostei, porém, achei muito pequenininho. Se fosse um pouquinho maior, ficaria mais bonitinho ainda, né? Olha. A pessoa já se dispõe a fazer, podia ter feito pelo menos esse, ó. Um pouquinho maior, né? Aquele lá tá ok, ó. Tá vendo como ficou bonitinho? Agora, esse aqui eu achei ele bem pequenininho, tá vendo? Mas, tá bom. Vou usar. E também, na medida que vai usando, eu acho que ele vai abrindo, né? Ó. O ponto do crochê. Aí, às vezes, ele vai crescendo, né? Relaxando e crescendo um pouco mais. Mas, eu gostei. Mas, ó. Super limpinho. Agora, deixa eu mostrar aqui, olha. Pra vocês verem a diferença da hora que eu mostrei antes de começar. Olha aquele teto. Não tem nada, nada, nada. O celular nem quer focar. Porque, realmente, tá muito limpinho, gente. Caramba. Uma água sanitária com detergente apenas. Deixou tudo super limpinho. Deixa eu subir aqui. Olha isso ali. Só ali, ó. Tá aparecendo na câmera preto. Mas, nem tá preto. Sabe? Tá bem clarinho. Bem no cantinho ali, tá vendo? Mas, tá bem clarinho. Olha isso aqui. Tava tudo preto na hora que eu mostrei pra vocês antes de limpar. Ó. Pra cá. Tudo super limpinho. Então, vale muito a pena. Essa lavagem. Porque se eu lavasse só embaixo, não ia nem parecer que lavou o banheiro, né? Ó. Que beleza. Aproveitei e lavei ali também, ó. Na porta. Olha como ficou limpinha. Apaixonada. Foi assim. Tá bom. Mais importante, ó. Tá limpinho agora. Cheiroso. E aí, agora, pra cá, eu vou só tirar. Ó, a caminha do Spike. Vou até jogar um pouco de... Daquele desinfetante da Minoana. Borrifar ali. Põe ele lá no sol pra tomar um mormacinho. Vou tirar essas coisinhas daqui. Desliga aí, mô. Fazendo favor. O arroz. Mas ele tá ali, ó. Na cozinha lavando uma loucinha que tava na pia. Já estamos terminando o almoço lá. Já vamos almoçar. E pra cá já passou um chuvisco. Mas eu resisti. Não catei a roupa. Mas, ó. Daqui a pouco eu vou lá catar. Vamos almoçar primeiro. Eu vou catar. Porque eu acho que já tá também seca. E é isso. Tô fritando. Nem mostrei, né? Mas já tô fritando aqui. A costelinha, olha. Tinha um restinho de costelinha de ontem. Olha aqui. Ixi, Maria. Já tá queimando já. Deixa eu olhar aqui. Bom. Já almoçamos. Comemos nossa comidinha. Arrozinho mesmo. Com feijão, costelinha e um restinho de salada de ontem. Piquei só mais um tomatinho. Olha o arroz. E a costelinha. Tem só um restinho ali. Aí a gente já almoçou. Tem feijão. Aí a salada acabou hoje. Né, amor? Na casa você tava boa. Né? Na casa já almoçou. Semana toda. Semana toda. Aí o marido tá aqui lavando. E eu tô assim aqui, olha. Tava ali almoçando. E de olho. Olha lá. Quem já levei ali. Com tudo. Olha. Olha esse pai. Não. Para de latir. Não pode. Aí o marido tá assim. Ah, não vai chover agora não. E eu lá sentada ali na mesa. E de olho lá, ó. Agora sim eu vou catar minha roupa. Porque com certeza ela vai chegar com tudo, gente. Olha isso aqui. Caramba. Vou ver o que tiver seco. Já pego, levo pra guardar. O que não tiver, eu coloco ali, olha. Né? E deixo quieto lá. Bora catar. Bom, gente. Já tá bem mais tarde por aqui, né? Acabou que aquela hora nem choveu. Sabe que ficou chovendo fininho? Mas não foi nada demais, né? Mas é claro que ia molhar a roupa, né? Então tive mesmo que recolher. Algumas secaram. Outras não. Então o que secou tá lá dentro pra guardar. O que não secou estendi lá na corda. Sabe? Lá na... Onde a cozinha velha. Que ainda as coisas estão lá. Vocês viram lá, né? No vídeo anterior eu mostrei pra vocês. O marido colocou umas cordas lá. Aí eu joguei lá. Então assim. É só de ter lavado, né? Porque tava, como eu falei pra vocês. Tava tudo mofando, embolada. Porque a roupa suja. Você vai jogando tudo amontoado. Fica tudo úmido. Pronto. Começa a mofar tudo. Tava tudo pegando. Não chega a mofar, sabe? Fica só com aqueles brancos assim. De... Querendo mofar. Ainda sai, né? Com a água. Com sabão. É claro. Normal. Lavando sai. Mas se deixar muito tempo lá, né? Gruda aquele mofo mesmo. Que aí é mais difícil de tirar, né? Mas... É isso. É... Como eu falei pra vocês, né? A gente precisa voltar aqui. A gente ia hoje fazer lá o telhado. Na... Na lajinha, né? Nessa aqui de fora. E assim que a gente fizer lá o telhado. A gente já vai quebrar ali. Porque eu falei pro meu marido. Tá bem chato, né? Preciso expandir ali. Organizar. Pra eu... É... Colocar lá direito a pia, né? Com torneira. E instalar a máquina de lavar roupa. Porque assim, tá improvisado. Então assim, né? Tá dando pra usar. Mas, né? É melhor a gente já ajeitar tudo rápido. Porque, né? Melhorar a nossa situação aqui. E... Mas aí uma moça tinha chamado pra ele fazer um orçamento. Então a parte da manhã acabou que ele ficou... Maior parte fazendo um orçamento de um serviço que ela quer que ele faça. E depois, quando ele chegou, falou lá, né? Subi pra lá. Aí já começa a chover. Tinha ainda que comprar as telhas. Que a gente nem comprou ainda as telhas. Que precisa pra pôr lá. Enfim. Aí acabou que o dia ficou assim, né? Enrolado. Mas foi bom. Que eu dei essa geral lá dentro. Que tava precisando, né? No quarto e no banheiro. Que, nossa, misericórdia. Meu banheiro tava muito mofo. Vocês viram lá, né? Mas graças a Deus, agora tá uma maravilha. E... Quer trocar aquele vidro... Aquela janelinha ali, sabe? Do banheiro. Eu falei pro meu marido, a gente encomendou os vidros lá da área. E... Moscamos, né? Podia ter encomendado de uma vez ali. Mas depois eu vou lá, que eu quero comprar uns espelhos lá também. Lá vende espelho. Aí... Vou comprar pro banheiro social e pro meu banheiro também, né? Comprar um espelho maior. Pro meu banheiro e pro banheiro social. Aí eu aproveito e encomendo, sabe? Um... Um vidro. Tipo, igual os demais, né? Que a gente tá colocando. Pra eu colocar ali também, naquele banheiro. Mas é isso, gente. Eu vou finalizar com vocês por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado, né? É... Fiquem acompanhando por aí. Fiquem ligadinhos por aqui. Porque nós vamos dar sequência à obra, tá bom, gente? É porque... Realmente por causa da chuva. E realmente meu marido tem tido, né? Olha, esses últimos dias, várias pessoas pediam o orçamento. Então, assim. Às vezes pra fazer o orçamento, ele perde muito tempo. Porque precisa ficar ligando nas lojas pra calcular material. Às vezes precisa ir lá na loja, sabe? Então, assim. Quer queira, quer não, né? Perde um tempinho, né? Que nem sempre a pessoa fecha o serviço. Mas é o trabalho dele, né? Ele tem que orçar, calcular tudo pra passar o preço pro cliente. Mas enfim, né? E também com essa chuvarada que tava aqui. Mas agora, né? Se Deus quiser. Precisamos o quanto antes também fazer ali o banheiro. Por quê, gente? A argamassa tá lá. Comprada já lá na garagem, né? Então, hoje mesmo a gente tava falando com medo da argamassa perder. E pedrar, né? Pronto. Aí perde a argamassa do banheiro. Que já tá toda ali pra colocar a cerâmica no banheiro social. Banheiro de visita, né? Aqui. Mas enfim. No mais, fiquem com Deus. Deus abençoe a cada um de vocês sempre. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Muito obrigada pela companhia. E até o próximo vídeo. Tchau.